Isso! Isso! Oi, Arlequina! Oi, Maveria! Eu tava brincando lá perto do poço e eu encontrei essa saia! Nossa! Que estranho, né? Que estranho! Quem será essa saia? Eu não sei! Oi, Gael! Oi, Gael! O que é isso com a tua mão? Eu encontrei o óculos da irmã malvada, hoje cedo! Será? Aqui é dela! E olha lá, que estranho, Valeria Gael! Peraí, deixa eu ver! Abre aí! Abre aí, Arlequina! Uma dental! Que estranho! Então quer dizer que os vilões estão escondidos na nossa casa de novo, Arlequina! Será? Sim! E, Megas, só vocês podem nos ajudar a encontrar o mapa com a localização deles dentro da casa dos vilões! Então deixem muito, muito, muito like! Vai! Deixem like, 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 like! Assim vai surgir o mapa onde estão os vilões dentro da casa! Like, 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 like! Olha só! Apareceu! Tá aqui o mapa! Olha só o mapa da localização dos vilões dentro da casa! Tá certo! Olha aqui a malvada da tua irmã, Arlequina! A Samara! A Samara! A Samara! O sorveteiro do mal! Então, a gente precisa encontrá-los dentro da casa! Vamos! Tá bom? Bora então! Devagar! Vamos deixar as coisas deles aqui! Shhh! Silêncio! Aqui está o mapa! Aqui estão os vilões! Aqui diz que o sorveteiro do mal está na cozinha! E a Samara? A Samara está em outro lugar! Depois a gente procura! Então vamos até a cozinha! Vamos lá! Gael, cuidado! Qualquer coisa sai correndo! Shhh! Vamos fazer esse olho! O que é Arlequina? O que é Arlequina? O que é? Ele não está aqui! Não! Tem certeza! Ele não está na cozinha! Pela localização do mapa era para ele estar aqui! Será que não? Estão nos enganando, Valéria? Eu não sei! Vamos para outra parte da casa! Ui! Arlequina! Está muito frio aqui! Está congelante! Eu não consigo nem me mexer de frio! Galera! Calma, calma! É congelado de frio! Ai, que frio é esse! Que estranho! Ai! Ai! Tá muito frio! Não consigo nem me mexer! O que é isso? O sorveteiro! É o Lodge! Ele não consegue fazer nada! É uma congelada! Foge! Ai! 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 Eu tive uma ideia! Sim! Já sei! A gente acende a lareira! Assim o sorveteiro do mal ele vai derreter! A gente joga em cima dele! Gael! Pega o acendedor logo! Acende do Gael! Corre! Isso! 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 Ótimo! Ótimo! Deu! Tem fogo! Tem fogo! A gente joga em cima dele! Toca aqui! Toca aqui! Toca aqui! Toca aqui! Gael! Agora a gente vai pro segundo vilão que tá na casa! Toca aqui! E agora? A Samara? Ou a malvada? Vamos deixar a malvada por último! Onde que é a Samara agora? Samara! Vamos atrás dela! Lá fora! Gael! Risca em o sorveteiro que a gente conseguiu derrotar ele! Isso galera! Isso! Agora a gente vai atrás da Samara! Então vamos lá pra fora! Vamos lá pra fora! Pela localização no mapa, ela tá lá fora! Mas eu não tô vendo nada! Cuidado! Cuidado que ela é muito do mal! Nas escadas, será? Será que ela tá lá em cima? Pode ser! Se sabe a gente sobe? Não, não, não! Lá em cima ela não tá! Não tô vendo nada aqui! Vem! Peça atenção! Cuidado! Cuidado! Tô vendo Valega! Também não tô vendo nada aqui! Eu acho que ela tá lá dentro! Tá! Vamos entrar então! Vamos de volta pra casa! Pra dentro da casa! É! Olha aqui! Ela só pode estar pra dentro da casa! Oh! Olha se não é a Samara! Nossa! E ela tá vendo o filme dela! O próprio filme dela, família! Eu acho que o único jeito que tem pra ela sair da casa é colocando ela de volta pra dentro da TV! Então vamos! A gente vai ter que fazer isso de alguma forma ou de outra! Vai ganhar! Vai! Samara! Eu tenho docinho! A gente se pegou! Ai, ela é muito pesada! Muito forte! Ai, ai, ai! Vai pra dentro dessa TV! Da onde você não deveria ter saído nunca! Ai! Ela é muito pesada! Ai! Vai! 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 Sai daí! Sai daí! Sai daí! Vai! 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 Sai daí! Sai! 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 Ai, Gael! Fiz com a Samara que agora nós vamos atrás da minha irmã! Mais um! Agora só falta a Harley Quinn! Só! Essa malvada! Então, pela localização do mapa, ela tá dentro da casa! Não! Dentro da casa! Então, vamos atrás dela! Vamos lá em cima, quem sabe, galera! Será? Eu acho que ela tá lá em cima! Vamos! Vamos lá! Calma! 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 Devagar! É muito perigosa, gente! É muito malvada! Tu sabe, né, Harley Quinn? Sim! Cuidado! As portas são todas abertas! Não tem ninguém aqui em cima! Não! Não tem ninguém! Que estranho! Vamos descer de novo! Vai! Cuidado! Cuidado! Deixa que eu vou cuidando! Vem, Gael! Ai, Anequina! Tô preocupada que a gente não encontra ela dentro da casa! Olha! Essa malvada bem sentada ali! Essa malvada! Eu adoro! Eu adoro! Quantas gostosuras! Eu adoro! Gael, olha só! Ela tá comendo todos os teus doces! Que doces, Gael! Todos! Que malvada! Agora, Anequina! Eu preciso da tua ajuda! Você precisa nos ajudar! Eu já sei, Valera! Eu tive uma ideia! Eu vou chamar o meu Cartoon Cat e ela vai pôr essa malvada pra correr! Ótima ideia! Isso! Anequina, agora é contigo! Vou pôr agora! Vai lá! Vai! Aham! Irmãzinha Mal! O que que tu quer aqui? Nossa! Quase leva um susto! Que medo! Beijinho pra você também! Tô nervosinha? Não! Tô nervosinha sim! Vou pôr tudo pra correr daqui! Vai medir forças comigo, irmã? Você que não sabe nem brincar de esconde-esconde! Que palhaça! Você não gostou do meu novo visual? Não gostei! Hahahaha! Sou uma palhaça do mal! Eu sou uma palhaça do mal! Hahahaha! E vou te derrotar! Você não fede e nem cheira! Vamos ver então! O quê? Quem vai sair dessa casa hoje? O que você vai fazer? Vai chamar aqueles amiguinhos? Vou chamar o meu Cartoon Cat! O quê? Cartoon Cat? Cartoon Cat! Você não seria capaz, irmãzinha, de fazer uma coisa dessa! Sabe que eu não suporto aqueles monstrinhos! Fedorentos! Horrorosos! Pentuços! Hahahaha! Tu acha que eu não posso te derrotar? Vou! Eu não vou sujar minhas mãos contigo, sua malvada! Eu vou chamar o meu amigo agora! Vem Cartoon Cat! Eu vou enfrentar! Eu vou enfrentar! Eu vou enfrentar esses... Esses anõezinhos! Hahahaha! 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 Ai, acho que vem vindo pai de todos! Ai, esse é o amiguinho daquela... Daquela... Boazinha da Arlequina! Ah, mas a gente se entende em casa! E eu volto! Eu volto! Eu volto! Hahahaha! 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 Leliquina! Deu, galera! Botamos minha irmã pra correr! Foi muito bom, já tentei! Foi demais, Mega Elw! Acabamos agora com todos os vilões, não tem mais ninguém na casa! A Arlequina é muito malvada! É demais! E atrevida! Mas a gente conseguiu colocar todos os vilões pra correr da casa! Não tem mais ninguém agora! Não tem mais ninguém escondido! Megas! Já vão deixando muito, muito, muito likes! Se inscrevendo no canal! E o principal! Compartilhe com todas as suas amigas E todos os seus amigos Mega Logos Ativar